Se puder, feche os teus olhos agora e você pode orar junto comigo, é uma grande oportunidade, nós não sabemos quanto tempo temos aqui na terra, mas nós devemos viver todos os dias na presença do senhor, amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o senhor está nos dando, obrigado meu pai pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua proteção. Oh meu pai, quantas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, abandonados, sendo que a tua palavra está recheada de promessas. Oh meu Deus, nos ajude a não somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende e desde já meu pai, eu te agradeço também pela vida deste irmão e desta irmã que tem separado um bom tempo aqui, todo dia, de manhã e a noite para ouvir a oração. Pai, o senhor conhece o coração deles, eles querem se aproximar cada vez mais, eles querem andar em vitória, são tantas as necessidades, alguns buscam para simplesmente agradecer, mas a maioria está buscando por um socorro, uma força para vencer os desafios da vida, por isso meu pai, eu te peço, senhor, tira toda a preocupação, todo medo, que insistem em tomar conta do nosso coração. Pai, a tua palavra nos garante que se habitarmos no seu esconderijo, mil poderão cair ao nosso lado e dez mil a nossa direita e não seremos atingidos. Por isso, meu pai, nós te louvamos pelo teu cuidado e pedimos perdão, senhor, por todas as vezes em que duvidamos da tua capacidade de nos proteger e nos guardar. Nos ajude, senhor, a entender que a nossa segurança não está nas pessoas nem nos governos, mas ela vem somente de ti. Que a gente venha buscar a tua presença, meu pai, todo dia e que o senhor lembre deste irmão e desta irmã que está orando comigo agora, que eles não estão sozinhos, o senhor jamais os abandonará. Ajude, meu pai, cada pessoa que está orando comigo agora, que o senhor traga a proteção contra os ataques malignos, que nenhuma peste que voa a meio dia, que nenhum terror noturno caia sobre nós e que o teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos protegendo dos perigos visíveis e também dos invisíveis. Oh, meu Deus, nos ajude a ter um dia cheio de fé, de alegria e de esperança e que isso venha contagiar a nossa casa, o ambiente em que estamos, as pessoas a nossa volta. Pai, o senhor mesmo disse que nós somos a luz deste mundo e essa luz não pode ficar escondida debaixo da cama, ela tem que ficar em cima do criado para que toda a casa seja iluminada. Oh, senhor, nós somos esta luz e nós te pedimos, senhor, que esta luz brilhe e ilumine os nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes. Em nome de Jesus, oh Deus, eu quero te agradecer, porque o senhor tem feito grandes coisas e que esses testemunhos não parem de chegar, mas eu sei que o senhor vai fazer muito mais ainda. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. No Salmo noventa e um, o versículo sete, diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil a sua direita, mas nada o atingirá. Amém? Irmãos, esse versículo é maravilhoso, eu sempre me lembro dele quando as aflições, as dificuldades vêm sobre mim. E o Salmo noventa e um é um salmo repleto de promessas de Deus, é um salmo que fala de confiança, ele fala da proteção divina e fala do cuidado do senhor. E esse versículo que nós lemos é um dos principais do Salmo noventa e um, porque ele fala sobre a segurança que vem de você estar perto de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, são perigosas. Essa palavra está nos dizendo hoje que nenhum mal pode chegar até você, desde que você esteja na sombra do onipotente, desde que você esteja na presença do senhor. Amém? Tem pessoas que gostam de abrir a Bíblia, deixar no Salmo noventa e um e aí colocam lá na estante da casa. Aquilo traz uma sensação boa, uma sensação de alívio, mas meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, aquilo pode ser um amuleto, pode ser uma idolatria. Nós não devemos idolatrar o Salmo e nem mesmo quem escreveu o Salmo, mas devemos confiar naquelas palavras e principalmente colocar em prática. Não adianta nada você saber o Salmo noventa e um de Cor, você conhecer as passagens, se você não praticar no seu dia a dia, tá ok? E muitos se questionam sobre quem escreveu o Salmo noventa e um, esse Salmo tão precioso. Os judeus acreditam que o Salmo noventa e um foi escrito por Moisés. Já os gregos afirmam que ele foi composto pelo rei Davi. Moisés, por exemplo, teria composto o Salmo noventa e um enquanto os hebreus estavam no deserto depois de terem sido libertos do cativeiro no Egito. E apesar da liberdade conquistada depois de mais de quatrocentos anos, o povo ainda cobrava Moisés, reclamava o tempo todo e o culpava por ele ter tirado aquele povo da terra onde eles nasceram escravos para morrerem no meio do nada. Isso com certeza deixava Deus muito triste, tanto é que a Bíblia diz que Deus não se agradou deles e eles acabaram morrendo naquele deserto. Tamanha foi a desobediência, a teimosia e a ingratidão. E falando sobre Davi, se Davi realmente escreveu o Salmo noventa e um, foi quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que o traiu e quis tomar o seu trono. Você consegue imaginar o seu próprio filho querendo tirar a sua vida para tomar o lugar que é seu? Eu imagino a dor que Davi sentiu. Mas não importa quem escreveu este versículo, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas você não será atingido. O importante é a mensagem que esse versículo traz. Tanto Moisés quanto Davi estavam passando pelos piores momentos de suas vidas. Eles estavam tentando fazer a coisa certa, mas parece que tudo dava errado pra eles. Você também já passou por isso? Moisés e Davi estavam sendo perseguidos, ofendidos, ameaçados, principalmente por pessoas que deveriam estar ao lado deles, os apoiando. Mas mesmo assim, eles permaneceram firmes na fé e confiaram em Deus em meio às adversidades. E olha, pode ser que você esteja passando pela mesma coisa nesses últimos dias. Você está dando o seu melhor, você faz tudo que pode pra ajudar as pessoas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade ou em outro ambiente que você convive. Mas aí, tudo que você recebe em troca é ofensa, desprezo, ameaças e perseguição. E o que que isso gera dentro de você? Gera medo, angústia, desânimo, ansiedade, não é verdade? Mas essa passagem do Salmo noventa e um nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É ele que nos protege quando nós confiamos nele e o mundo inteiro pode se levantar contra nós, o diabo, as pessoas, todos a sua volta podem se levantar contra você, meu irmão, mas o senhor vai te guardar em todos os momentos. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar, o início do Salmo noventa e um fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. E esse habitar remete a algo permanente, ou seja, nós não podemos apenas visitar a presença de Deus, devemos morar nela, devemos buscar ao Senhor o tempo todo. E esse Salmo, na época em que ele foi escrito, ele foi destinado a nação de Israel e hoje, irmãos, ele é uma herança para os filhos de Deus. E algumas pessoas podem até pensar, ah, mas todo mundo é filho de Deus, pastor. Mas isso não é verdade, irmãos, todo mundo é criatura de Deus, mas filho de Deus é apenas aquele que se tornou uma nova criatura, ou seja, aquele que reconheceu Jesus como o filho de Deus, o seu sacrifício na cruz e o recebeu como senhor e salvador. Deu pra entender? Então, pra você ser guardado por Deus nos momentos de dificuldade, você precisa se entregar verdadeiramente ao senhor, você precisa habitar na presença de Deus e isso significa viver uma vida de santidade, uma vida de dependência, é você reconhecer que ele é o senhor, ele é o criador de tudo e que ele é digno de confiança, mesmo quando você não entende as coisas. Significa ter a certeza de que Deus está no controle, ainda que você derrame lágrimas, ainda que você não enxergue uma saída, você simplesmente crê que em todas essas coisas, Deus vai fazer cooperar para o seu bem, amém? E tem uma outra coisa que eu quero te falar, é preciso deixar muito claro que o fato de nós estarmos protegidos pelo senhor, não significa que não teremos nenhuma luta ou dificuldade. O próprio Jesus nos disse que neste mundo, nós passaremos por aflições e a grande questão é que com ele ao nosso lado, nós podemos ter paz mesmo em meio a tempestade, amém? Olha, se Deus está falando com você, eu peço que você escreva agora aqui nos comentários, Deus está falando comigo nesta mensagem. Irmãos, isso tem um poder muito grande, isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem, a oração. Irmãos, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, do que habitar na sua santa presença. Então, vamos lá, vamos lá.